O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido da Petrobras para suspender decisão que impediu a estatal de continuar sem licitação a cessão de dois campos de petróleo, na Bacia de Campos e na Bacia de Santos. Uma ação popular foi proposta contra a Petrobras e a Agência Nacional de Petróleo, que pretendiam vender 100% de participação no campo de Bauná e 50% do campo de Tartaruga Verde, ambas sem licitação. A Primeira Vara Federal de Sergipe deferiu o liminar para suspender a venda. A Petrobras pediu a suspensão da liminar no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou o pedido. No STJ, o ministro Humberto Martins ressaltou que a Constituição prevê a necessidade de licitação para a concessão ou a venda de campos de petróleo. Mas há também o regulamento simplificado da Petrobras, que dispensa o procedimento em certas situações. E segundo o ministro, o liminar que suspendeu a venda foi correta, devido ao contexto e ao impacto econômico dos resultados. Com isso, o procedimento segue suspenso até que a Primeira Vara Federal de Sergipe analise as questões centrais da ação popular.